O Veredict diz aqui, salve, salve, família. Skylab, comenta um pouco sobre o Matador de Passarinho, porque a entrevista com o Júpiter e a maçã foi a melhor de todas. Manda um abraço pra minha namorada, Aila Luísa. Ela te venera. Cara, bom, a gente falou pra caralho sobre essa parada no último episódio. No primeiro episódio, né? Mas, se você quiser falar, fica à vontade. É. Eu, eu, eu... Bom, sobre o Júpiter, eu já falei, eu cansei de falar. E muitas pessoas, sabe, Igor? São contra essa entrevista. Mas contra? No sentido de que foi uma entrevista muito triste, o Júpiter tava muito mal, que o Rogério Skylab não deveria fazer essa entrevista. Tem muita gente. Tu deixou mais à vontade do que você deixou o cara ali. Muitos gaúchos, inclusive, que eram apaixonados pelo Júpiter, achavam que o Júpiter não devia ter feito aquela entrevista, foi uma coisa ruim, foi uma coisa triste. Cara, eu não podia fazer nada. O Júpiter veio de São... Ele tava em São Paulo. Ele veio de São Paulo, pegou o avião, chegou no Rio, não sabia como ele tava. Nós estávamos no estúdio, cara. Aí... Você convidou, ele aceitou. Aceitou, veio. Quando ele chegou é que eu vi a situação dele. O que a gente vai fazer? Não faz entrevista? Devolve? Toda equipe de produção lá, técnicos, iluminador, cameramen, todos ali, não vamos entrevistar ele. Aí eu fui... Eu me aventurei em fazer uma entrevista com ele. E foi uma das entrevistas... E outra coisa que eu quero dizer e quero deixar bem claro. O Júpiter tava mal, mas tudo que o Júpiter falou, se as pessoas tiverem cuidado de ouvir, tentar entender o que ele tava falando, ele tava falando com muita lógica, entendeu? Ele tava mal. Ele tava falando meio enrolado e tal. Mas ele tava falando muito... Imitando o Robert Plant, o Vlad Zeppelin, sabe? Cara, ele tava falando aquilo com muita lógica. E eu comentei com ele que, pra mim, o grande disco dele não é sétima efervescência. Pra mim, o grande disco dele é Recivilization. É Recivilization. E ele concordou. E ele disse que Recivilization é o disco mais louco dele, sabe? E eu falo mesmo... Outro dia eu falei isso e repito aqui. Pra mim, o maior rockman brasileiro foi um cara que não teve indústria. Esse cara se chama Júpiter Maçã. Ele não teve indústria. É, pelo contrário, né? Meio que ele ficou... Ele lutou contra uma... Queria. Queria como eu queria. Sim, sim. Queria, lógico. Ele lutou contra um ostracismo forçado, né? Agora, agora, é venerado no Sul. Sim. É muito benquisto no Sul. Entendeu? E uma coisa que eu comentei também é o seguinte. Além da performance espetacular que ele tinha, ele era um grande cancionista. Ele sabia fazer canção. Ele sabia produzir canção. Entendeu? Então, o Júpiter, pra mim, está fora da curva. Entendeu? Eu pego todos aqueles dos anos 80, Hermano, Herbert Viana, Cazuza, Renato Russo, Arnaldo Antunes, todos aqueles dos anos 80. Pra mim, o Júpiter é muito melhor do que todos eles. E todos eles tiveram sua indústria. Todos eles ganharam prestígio social. Todos eles ganharam patrimônio. Sim. Mais importante que prestígio social. É. Mas tá junto, né? Porque você faz parte da indústria. Ah, sim, sim. Não, aí eu prefiro patrimônio do que prestígio social. É, mas pra mim, o maior rockman brasileiro foi Júpiter Marçal. Da hora. E gravei um show, e toquei num show com ele. É, não, tô sabendo. No Sesc Campinas. Tô sabendo.